E aí cara, você tá ligado que eu tô escrevendo a minha versão do Ragnarok, né? Não? Olha só, vai no link na descrição e leia que eu tenho certeza que vai gostar. E também na descrição está o link do meu server do Discord, meu canal reserva, um beijo pra vocês e espero que curtam o vídeo. Saíram os spoilers do capítulo 67 e 68 da Shumatsu e temos muita coisa pra falar aqui nesse vídeo. Mas antes de falar sobre o que saiu, eu tenho que meter um aviso aqui. Nesses spoilers, muitas vezes algumas traduções provisórias que a gente vê por aí, acabam não sendo 100% corretas. Então haverão erros de tradução aqui. Algumas informações podem estar levemente erradas ou algo do tipo, porque algumas delas eu traduzi do japonês pro português com a ajuda do Google, é claro. E aí quando o capítulo sair de fato, nós saberemos o que realmente aconteceu e o que foi falado. Então vamos lá, começando com o capítulo 67 que fez algo inédito. E eu não sei se isso é uma bandeira vermelha pra morte do Tesla ou do Beelzebú, mas vamos por partes. A história do Beelzebú é a seguinte. Ele é um deus demônio que está amaldiçoado por Satanás. Sim, o capeta, o cramunhão, o diabo, o coisa ruim, o mochila de criança, o sete pele. Desde o nascimento ele foi amaldiçoado por ele. Todos que se aproximassem de Beelzebú teriam seus corações destruídos e Bel sabia disso tudo. Por isso ele viveu recluso, sem amigos, uma vida bem triste e sem ninguém com ele. Você já tá com dózinha dele? Já tá com dózinha do Beelzebú? Eu tô. Se você não tá, até o fim do vídeo, tu vai ficar. Porra Shumatsu, para de fazer eu gostar da deus cuzão, cara. Aliás, a princípio, essa história toda do Beelzebú que eu vou contar, aconteceu no submundo. Ou seja, existe toda uma sociedade em Helheim ou no submundo. Não sei qual que é o nome correto de fato, ou talvez todos os nomes, não sei. Não é só um lugar cheio de desgraça, sangue e fogo. Eu achei isso bem da hora. Achei da hora que é, de fato, um lugar onde pessoas vivem. Deuses vivem. Mas sempre temos pessoas especiais na nossa vida. E é aí que entram três deuses que tentaram de tudo pra se aproximar do Beelzebú. E ajudar ele nessa vida triste. Azazel, Samael e Lucifer. Sim, esse daqui é o Lucifer. Adorei a referência das seis asas de querubim. A classe angelical da qual Lucifer pertencia. Muito da hora. Meio estranho elas estarem na cabeça dele, mas... É, detalhes. Eles acabam se dando bem, e certa vez eles vão até o Éden juntos. Mas não, não acho que existam humanos nessa época. Então não creio que teremos Adão e Eva no flashback do Beelzebú. O Jardim do Éden ainda era... Sei lá, um lugar sagrado, talvez. Não sei. Pra que que serviu o Jardim do Éden, sem o Adão e Eva? E eu acho que depois disso eles começaram a se aproximar, ficando amiguinhos de verdade. Muito fofos. E aí temos esse painel do Bebel rindo. Meu coração tá tão apertado, porque eu sei o que vai acontecer, cara. Aqui em um site, uma lista de spoilers que eu achei, disse que o Beelzebú e o Lucifer roubaram uma maçã do Éden. E que foram perseguidos pelo dono do pomar. Não sei quem é o dono, mas estou ansioso para descobrir. Aí depois é um tempo juntos. Beelzebú começa a querer ficar daquele jeito com eles pra sempre. É a primeira vez que ele tem amigos e está sendo feliz na verdade com alguém. Ele sentiu que a sua maldição havia sido aliviada ou retirada. Mas não foi bem assim. Certa vez, quando ele acorda em uma floresta, onde tinha ido com o Lucifer e os outros, ele encontra todos eles mortos. E logo entendeu que foi a sua maldição que matou seus amigos. Sim, Lulu está morto. Uma pena. Mas essa foi uma interpretação muito interessante do Lucifer. Ele era um cara bom. Um cara legal. Mas também era muito mal visto por causa do que as pessoas achavam dele, tá ligado? E muitas das coisas que falavam dele era mentira. O mal verdadeiro é o Satanás. É o diabo. Depois disso tudo, pela primeira vez na vida do Beelzebú, ele tinha um objetivo. Ele desenvolveu um ódio muito forte e desejo de vingança contra Satanás. O inimigo invisível que tirou a vida dos seus amigos. Ele quer matar ele. E por isso, ele passa a estudar e pesquisar tudo sobre esse tal antigo monstro chamado Satanás. Cara, e depois do que aconteceu aí, ele... Novamente, ele estava triste sozinho. Mas certa vez, em uma das suas investigações em uma biblioteca, ele acaba encontrando uma deusa demônio chamada Lilith. Que estava investigando a morte de Lucifer e os outros. Beelzebú conta a verdade para ela e ela decide ajudar ele, trabalhando juntos para encontrar Satanás. E aí, eles passam a trabalhar e viajar juntos. E depois de algum tempo, eles acabam se aproximando, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? O relacionamento deles foi florescendo, foi ficando mais sério. Vapo, vapo, vapo. Gente, acho que ela estava mamando, velho. Mas é óbvio que felicidade de pobre dura pouco. Certa noite, com Lilith, eles descobriram a real identidade de Satanás. O paradeiro. Quem ou o que ele é. E, infelizmente, acho que vocês já devem ter imaginado, Satanás está dentro do Beelzebú. E ele assume o seu corpo, matando a Lilith. Tudo que o Beelzebú já amou, Satanás matou. Em seus braços, Lilith diz para ele continuar vivendo. E diz para ele que ele está proibido de se matar. Ele é forte e vai achar um jeito de vencer isso. E aí, nós entendemos, agora tudo faz sentido. É por isso que ele quer morrer. Porque ele morrer é o único jeito dele se vingar do Satanás dentro dele. E sua amada o proibiu de tirar a sua própria vida. Foda. Bem triste, cara. Complicado. Vocês lembram da cena que o Adamas disse para o Beelzebú? Você não tem amigos, né? Debochando dele? Pois é. Triste pra caralho, mano. Mas será que essa backstory é mais triste, Caduquim? Eles estão pau a pau, hein? Tudo cheio de desgraça. Mas, ô, esse capítulo vai ser foda, cara. 67 Promete. Tô ansioso pra ler essa história, absorver mais os detalhes dela. Mas agora vamos para os spoilers do capítulo 68. Onde, de fato, começa a luta. Já de cara temos a arena. E eu achei da hora. E também estou aqui para prever, fazer uma previsão. Que, em algum momento, o Beelzebú vai atirar o Tesla nesse buraco aí. E ele vai subir voando em uma cena foda pra garai. E o Beelzebú chega puto na arena. Porque ele tá furioso com a morte do Hades. Que provavelmente era um dos poucos amigos, se não o único que ele ainda tinha. Mas não é só ele que tem uma entrada foda. O único mago da humanidade também fez uma entrada triunfal. Um exalando ódio e o outro exalando orgulho. E aí vem mais uma faca no coração. O Beelzebú parece um pouco triste ou até feliz. Porque ele dá um sorrisinho. Ele vê a personalidade do Lucifer ser o melhor amigo no Tesla. Ah, tadinho, mano. A luta tem início e o Tesla começa a agir que nem um bocó arrogante. Dando umas olhadinhas, analisando o Beelzebú e o Bebel só olhando. Eles trocam umas ideias sobre humanidade, destruição e o Ragnarok. Mas depois de um tempo eles começam a porradaria. Com o Beelzebú usando um ataque invisível. Tipo, ele bate no chão com um cajado. E um rastro de destruição segue uma linha reta. A partir de onde ele bateu. E destrói uma das pilastras que enfeitavam a arena. Mas é dito que o ataque que destruiu esse pilar. Foi destruído como se ele tivesse sido esmagado. Como se alguém ou algo tivesse esmagado ele. Suspa caralho, mano. Imagina se o Beelzebú tem um bicho gigante invisível. Tipo um stand, mano. Fudeu, cara. Já era. E a princípio o capítulo acaba com o Tesla dizendo que magia é o caralho. Tudo possui uma explicação. Tudo é ciência. E é isso pros spoilers, cara. Eu curti essa temática da luz versus escuridão. Cientista contra cientista. Magia versus ciência. Vai ser da hora. Os spoilers foram bons. Esses dois capítulos prometem. O do passado do Beelzebú parece ser bem mais interessante. Mas acho que os detalhes da luta ainda não foram revelados. E o capítulo 68 teve pouca coisa sobre, tá ligado? Então, eu acho que vai surpreender muito ainda também. Só temos que esperar o que está por vir aí. Vai ser foda. E, mano, o Tesla tá muito arrogante e confiante, cara. Sempre sorrindo, todo feliz. Cara, isso é muito uma bandeira escarlate para a morte dele. Nunca tive essa sensação logo de cara em uma luta de Shumatsu. Não é nem pelo roteiro, como eu falava do Kim do Hades. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo que, cara... É uma sensação mesmo. Agora que sabemos que o Beelzebú tem Satanás dentro dele. Que o Satanás pode assumir o corpo do Beelzebú. Imagina com esse desgraçado se manifestar. E arrancar cada pedacinho da armadura do Nicolau pega no meu Bilal. Já era, tio? Acabou? Mas é isso pra esse vídeo. Beijo pra vocês e até logo. Com as reviews do capítulo 67 e 68. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.